coisas assim que eu confio. Eu sou brincalhona, eu digo coisa de duplo, triplo, quarto, tipo sentido, sabe? Brinco o tempo inteiro, não levo as coisas a sério, sabe? Sou meio despessa, às vezes, né? Principalmente esse negócio de ficar fora do tempo aí, que é uma coisa assim fora de série. E que muita gente tem medo, né? Muita gente acha que eu sou uma pessoa extremamente séria, penetrada. E, na verdade, eu sou muito brincalhona. Eu acredito que, por conta disso, eu trago um certo equilíbrio para a minha vida, né? Porque meu mundo mental, ele é muito louco, assim, ele é um leque imenso, e que, às vezes, eu preciso administrar esse leque imenso, né? Dentro da minha cabeça. E se eu não brincar, se eu não jogar, se eu não perder tempo vindo música, sabe? E levando as coisas na brincadeira, eu posso ter um curto-circuito, né? Entendeu? Meu filho mesmo diz, mãe, tu é a doida, sabe? Por conta das brincadeiras, da minha brincadeira com ele, né? Mas a vida é isso, né? Então, exige principalmente leveza, né? Leveza de você dar principalmente respostas criativas, você perceber a reação, a ação, a reação, e você tentar transpor isso daí da melhor maneira possível, de uma maneira inteligente, de uma maneira mais suave, né? E eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí. A gente vai vivendo, vai vivendo, planejando, mas também dando espaço para aquilo que é inesperado, né? Porque Deus está no desconhecido, e a gente tem que abraçar o desconhecido, né? Ok, obrigado, Mirce. Eu vou inverter aqui a pergunta agora, é como se fosse um outro bloco, né? É mais ou menos o seguinte, nós ouvimos ali, por exemplo, a história do Tassiso, né? Tassiso falando da vida, da dureza da vida. É a minha pergunta em relação à geração de hoje, os nossos filhos, os nossos alunos. Assim, muito se fala que é uma geração que se desmancha facilmente, uma geração isopor. E a minha pergunta é, a realidade está muito mais gritante, muito mais difícil do que, por exemplo, a época em que nós fomos mais jovens, ou essa geração realmente ela está, vamos dizer assim, é um isopor, ela se desmancha facilmente? Porque a gente tem, eu particularmente quero ouvir isso, uma resposta a isso possível, né? Nós estamos diante de que geração? Será que, por exemplo, um jovem, o filho, por exemplo, do Tassiso, passaria? sobreviveria à situação que Tassiso passou? Por exemplo? Tem estrutura para isso? A Filomena falou do pai dela também, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Compreender um pouco do que nós estamos vivendo, do que nós estamos diante, de que geração é essa. A realidade está muito mais dura? Ou eles estão vivendo uma bolha de conforto e não quer sair dessa bolha, está com medo de se espinhar? Eu queria chamar aqui o Nonato, eu sempre falo dos alunos, da aula e tudo. Nonato, como é que você percebe essa nossa geração, esses nossos alunos, nossos filhos, diante dessa, você falou aí do solo duro da vida, né? O solo está duro mesmo ou nós que ficamos mole, estamos mais frágil, mais fragilizados? Como é que você vê isso? A metáfora é sua. O solo duro da vida é que você que expôs. Olha, eu vejo, assim, nós reclamamos muito da geração atual, né? Mas outro dia eu estava me lembrando de um texto que eu li que me assustou no primeiro período de faculdade. Não, terceiro. Primeiro período foi outro texto. Também de Sêneca. Eu comecei, era uma tradução que a professora de latim passou. E aí eu comecei a ler o texto e tal e fiquei, esse texto não é antigo. Porque o texto dizia justamente isso. Esses jovens de hoje, não atendem mais os seus pais. Esses jovens são muito fracos. E, assim, descrevia a geração como se fosse a geração, a juventude daquele tempo em que eu estava lendo o texto. Em 90 e... 90 e... mais ou menos. E aí eu lendo o texto, eu digo, esse texto não é antigo, é só que alguém escreveu em latim agora. E aí, quando terminou lá embaixo que eu fui ver de quem era o texto, era de Sêneca, de que eu falei agora há pouco. Aí eu falei para a professora, professora, eu entendi bem esse texto, isso é uma brincadeira. Ou alguém escreveu esse texto, disse que era Sêneca, porque, coincidentemente, estava sendo fundado no Rio, já o Embrião, não sei, logo depois foi fundado do Círculo de Estudos Filológicos Fluminenses. é o Círculo. E aí, eu pensei, deve ser alguma brincadeira de algum desses professores da UFRJ, da UF. E ela disse, não, esse texto é de Sêneca, que eu queria justamente que vocês analisassem isso. Então, na verdade, eu acho que isso sempre aconteceu. Sempre foi isso. A geração do momento sempre tem alguma divergência e a geração anterior sempre tem críticas a essa geração como se ela não persistisse, ela não conseguisse sobreviver. Ora, nós sobrevivemos e nós tivemos também essas características. Talvez, não sei, nós sempre nos achamos mais fortes que os nossos filhos, mas será que isso é mesmo assim? Será que isso é verdade? Às vezes, nossos filhos saem com coisas que nos surpreendem. Nossos alunos, discentes, saem com coisas, apresentam atitudes que nos surpreendem. Eu acho que depende muito, depende muito mesmo. Eu acho que cada geração tem as pessoas que são fortes e tem as pessoas que são fracas. Os fortes vão sobreviver. E nem sempre os fortes são quem nós pensamos. Eu estava outro dia comentando com um colega que é professor de música de uma favela do Rio de Janeiro e nós estávamos observando. Ele disse, Donato, tu pensa que se houvesse uma hecatombe no Brasil, essa coisa de tsunami que estão achando, tu acha que quem sobreviveria? Um garoto da zona sul do Rio de Janeiro, lá é o contrário, deixa eu me lembrar aqui que faz tempo que eu vim do Rio de Janeiro, que aqui para nós a zona sul é pobre. É, lá no Rio de Janeiro a zona sul é a zona privilegiada, se não me falha a memória. Mas ele fala, Luiz, tu acha que vai ser dessa... É, não é, Nádia? É isso mesmo. Isso. Tu acha que vai ser um garoto? Obrigado. quem é que vai sobreviver? Quem é que vai ter mais chances de lutar, de correr, de se esconder, de ir para um lugar? Eu digo, é mesmo, né? Fico pensando, aqueles que muitas vezes nós julgamos como se fossem a corja, né? Como se fosse a geração alijada da sociedade, né? Então, isso é muito relativo. Quantos nós vimos que eram intelectuais e que ficaram pelo meio do caminho? Eu fico me lembrando agora do... Não, o nome do cara lá, do grande químico, autor da frase lá, eu acho que... Meu Deus do céu. Lavoisier, né? O Lavoisier foi um cara que poderia ter sobrevivido pela inteligência que tinha, poderia ter fugido aos percalços da Revolução Francesa e foi guilhotinado. Se ele tivesse sobrevivido, quantas outras coisas nós teríamos coisas de ciência, de sapiência nas ciências naturais. Então, isso, às vezes, eu fico muito chateado com os meninos, critico, brinco, né? Falo, que geração preguiçosa, que geração fraca e tal, para ver as reações deles, o que eles dizem e, às vezes, vem coisas assim que me surpreendem, né? Então, isso é muito relativo. Eu sempre acho que a geração anterior vai sempre criticar a geração coetânea, né? A geração do momento. Mas, isso depende muito, né? Você, outro dia, eu estava comentando um fato aqui que, às vezes, você julga a pessoa fraca, né? Eu sou, eu sou voluntário, agora não estou muito operante por causa da pandemia, aqui da ASC, né? Em Caxias, Associação de Estudos de Caxias. Em todos os lugares em que eu moro, eu sou voluntário de alguma coisa. Até quando estive como intercambista na Alemanha, eu fui voluntário da Caritas, é uma instituição muito famosa na Europa. E, às vezes, a gente fica sempre achando com pena, né? Entre aspas, da pessoa com deficiência, não com necessidades especiais. O surdo, o cego, né? O deficiente físico, o cadeirante. Mas, eu me lembro agora do filme Interessante, por exemplo, né? Que é baseado num fato histórico, o episódio das Termópilas, né? Quem foi que promoveu toda aquela hecatomba e toda aquela confusão? O rapaz que não passou no teste dos espartanos, né? Que era o deficiente. Eu fui considerado deficiente. Então, isso é muito relativo. Eu acho que em todos os segmentos, né? Da humanidade, nós tivemos esses embates de geração. Então, eu sempre tive esse olhar crítico. Hoje, eu já piso com mais calma a fazer crítica à geração que eu julgaria fraca, né? Ok. Obrigado, Nato. Cris, o que você tem a dizer sobre isso? A realidade está muito mais difícil, a coisa está muito mais pesada, mais complexa? Ou é realmente nós estamos reclamando da mesma forma que nossos pais reclamaram de nós? E os nossos avós reclamaram de nossos pais? O que você acha, Cris? Cris, parece que foi fazer, ela foi carregar o... Para mim. Sim. Eu não estou aqui. Eu não entendi. Não, o que você acha dessa discussão? A realidade está muito mais dura nesse momento? Os jovens estão muito mais frágeis, fragilizados? Ou é como o Nato falou? Ou seja, nós estamos reclamando dos nossos filhos assim como os nossos pais reclamaram de nós, assim como os nossos avós reclamaram de nossos pais. Ou seja, Sêneca já reclamava do jovem lá na época que ele era o tutor lá de Nero, não é isso? Diga, Cris, a sua avaliação sobre isso aí. Bem, eu não... hoje está bem diferente do que a nossa e os jovens estão... Eu acho que desaba muito fácil. Nós somos uma geração mais forte em determinados sentidos. Não são todos. Não são todos. Mas o que a gente vê hoje é muito suicídio, muita entrega, muita depressão, ansiedade nos jovens de hoje. E isso é ruim. Mas temos aquela parte dessa geração que também é muito estudioso, não é? que se dedica aos estudos e ao trabalho e cresce rapidamente. Então, nós não podemos esquecer desses também. São grupos separados. E aquele ditado que diz assim, filho de peixinho, peixinho, não existe. Cada um tem a sua personalidade própria. os pais, ele mostra o caminho. Ele ensina o filho a ter bom caráter. Mas o que a sociedade esquece é que a personalidade é única. é interna. Então, mesmo que muitos pais, porque muitos pais honestos, às vezes, tem filhos que são desonestos. É culpa deles? É culpa dos pais que ensinaram o caminho e eles se desviaram? São escolhas. É como eu falei no início, são escolhas da vida. sempre Deus está mostrando a direção, mas a escolha é de cada um. Os pais, eles ensinam o caminho onde devem andar. Muitos ensinam certo, outros não. Sabemos disso também, que muitos pais, eles já não têm estrutura emocional e aí o filho também fica desesperado. desestruturado e quase que não saía a palavra. Mas a personalidade é única. A escolha é de cada um. E hoje, os jovens de hoje, infelizmente, a maioria, a estrutura deles não aguentaria o que a gente passou, por exemplo, que nós já passamos. E cada um aqui tem uma história de vida muito forte pelos relatos, pelo que aconteceu. Eu não relatei a minha vivência, fica para outra oportunidade, mas cada um tem uma história. E eu acho que menos Julimar nos seus outros tem filhos, né? Eu estou doida para ser avó, já aos 50 anos, para matar muitos que não quer que dignidade. Então, eu acho que a geração de hoje, ela se divide em grupos, mas a maioria se perde, a maioria está se perdendo pelas questões emocionais, pela questão de caráter, pela questão da sociedade em si que está oferecendo, né? Então, tudo isso implica na vida desse jovem. Eu fico muito feliz quando eu encontro jovens que querem seguir uma carreira, que querem crescer na vida, que querem ajudar os seus pais, eu leio depois, eu tudinho, querem ajudar os seus pais, né? Que querem fazer o seu caminho brilhar, mas tem outros que infelizmente não pensam dessa maneira e saem culpando todo mundo por isso. Então, essa é a minha opinião do que está acontecendo. Eu tenho um livro chamado Buscando Forças para Seguir em Frente, eu sou palestrante motivacional. Então, nesse livro eu falo que nós devemos fazer uma autoavaliação. Devemos nos conhecer, parar de acusar e apontar os outros. Nós devemos fazer uma avaliação interna e externa de quem eu sou. quando eu me conhecer, quando eu corrigir, tentar corrigir os meus erros, encontrar e dizer realmente eu estou errada nesse ponto, nesse, nesse, e me apontar os meus erros e parar de apontar as pessoas, aí eu vou poder recomeçar a minha vida de uma forma diferente e com outra visão. recomeçar, todo mundo tem direito de recomeçar, independente da idade, se é jovem, se é mais velho, independente, ele tem o direito de reconhecer os seus erros, de avaliar a sua vida, reavaliar, ver os seus conceitos, estudar, ver lá atrás a sua essência, como tudo começou, as escolhas que fez, por que chegou onde chegou, por que falhou onde falhou, e aí recomeçar diferente, diferente, fazendo tudo diferente e fazendo o seu melhor. então, acho que os jovens de hoje, infelizmente, eles precisam de ajuda emocional. Tem muitos jovens que estão se perdendo nesse mundo com drogas, com roubos, se entregando a vida, a tristeza, a amargura, a raiva, o ódio, esses sentimentos negativos, e muitos tirando sua própria vida. Infelizmente. E nós precisamos agir como sociedades, como seres humanos, precisamos ajudar de alguma forma esses jovens, essas pessoas que estão gritando por socorro e, ao invés de a gente dar esse socorro, esse suporte, infelizmente, estamos empurrando para o abismo. Então, esses jovens, eles precisam de uma pessoa que pare, que escute. e muitos deles, até um abraço. Eu trabalhei na Secretaria de Políticas Sociais, eu trabalhava no CRAS, no CREAS, com adolescentes e jovens que estavam sendo só se reeducar, se está escrevendo, depois eu vou ler todinho aí, viu, que estou escrevendo. Então, assim, muitos tinham medo deles, medo, você sabe que eu olhar para um jovem de 18 anos, 17, sabe, de 20 anos e você ter medo e eu era a única que não tinha medo deles. Eu procurava sempre olhar nos olhos deles, quando estava de boné, eu fazia, pedia eles licença, tirava o boné, sentava ao lado deles, olhe para mim, vamos conversar, você sabe por que você está aqui? Porque eu quero te ajudar. Enquanto os outros se afastavam com medo, porque eram jovens agressivos, históricos agressivos, eu olhava para eles com outro olhar, porque era a primeira vez de um erro, de uma agressividade, então a gente tem que tentar modificar essa vida, de alguma forma, salvá-la. Se não der certo, mas tentamos, temos que fazer alguma coisa. Tem muitos jovens, crianças, adolescentes e idosos que estão pedindo o nosso socorro. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Cris. Mites levantou a mão. Diga lá, Mites. O que Cris falou agora é seríssimo, realmente é um aspecto extremamente importante, viu, porque a gente perdeu ao longo de algum tempo muitos valores que são fundamentais. Eu até falei para você, Juvaldo, sobre a história dos arquétipos. Tem um livro chamado João de Ferro e que ele fala exatamente sobre essa mudança que afeta completamente o ser, por exemplo, masculino. E no caso das mulheres que correm com lobos, as mulheres. O que falta é exatamente porque os arquétipos principais que nos vão dar suporte praticamente hoje estão esfacelados. hoje você não vê, por exemplo, hoje as pessoas estão com o seu campo emocional extremamente fragilizados em termos gerais, crianças, adolescentes e adultos. Por que elas estão fragilizadas? Porque as coisas basilares, eu estou falando um pouco enrolado por conta dos pontos da boca. Então, as coisas basilares que a gente tinha como firmes, como estabelecidos, eles estão se rompendo. eles estão se rompendo. Então, a gente vai ter novos outros paradigmas aí à frente, mas enquanto a gente estiver nesse caos, nessas coisas que estão sendo fragmentadas, a gente vai ficar meio destroçado em termos coletivos, em termos coletivos. Então, aí você vê o suicídio, as pessoas com mendicância de afeto, com mendicância do seu próprio eu, de se autoafirmar, pessoas que não tiveram infância, que precisam ser curadas, aquelas crianças precisam ser curadas, tem gente que chega na fase adulta com a sua criança interior totalmente destroçada, e elas precisam ser curadas, né? E se você remete isso para uma criança e uma adolescente na idade de criança e adolescente, é pior ainda. Então, é preciso que a gente faça alguma coisa. O que fazer? Então, a gente tem hoje que dá suporte em termos de assistência social, assistência também psicológica, em muitos casos, a gente está vendo também que a alimentação afeta muito a questão dos comportamentos, porque mais do que nunca a gente está vendo pessoas com síndrome de déficit de atenção, com níveis de autismo, e é uma gradação imensa do autismo, não é só um tipo, são muitos tipos, síndrome de áspera, não sei o que, um monte de coisa. Então, a alimentação da gente está muito desmantelada e isso quebra o equilíbrio também emocional, afeta, nós somos química, a gente é tudo substância química, então, não só os nutrientes nos faltam, como também os comportamentos de afeto nos faltam. Por exemplo, no livro João de Ferro, o menino, o menino, o homem, ele precisa se desligar emocionalmente da mãe de uma forma saudável, ele tem que cortar o cordão umbilical dela de forma saudável, não é que ele vai romper com a mãe, mas ele tem que fazer esse corte saudável para que a personalidade dele comece a se desenvolver por ele próprio, ele tem que ter até ali uma ajuda materna e aí vem o conto do João de Ferro, ele precisa de roubar a chave, a chave tem uma representação simbólica muito grande, então, ele tem que roubar a chave que está debaixo do travesseiro da mãe, mas ele tem que roubar de uma forma limpa, por exemplo, meu filho fez um rompimento emocional comigo quando ele estava para fazer 15 anos e eu estava lendo exatamente esse livro e se não fosse esse livro eu não teria feito a coisa de uma maneira adequada para ele e ele teve esse rompimento saudável, no meu caso eu não tive meu rompimento saudável com minha mãe, aí entro com os contos de fada das mulheres, por que que todos os contos de fada as mulheres elas perdem a mãe e elas ganham uma madrasta? Por quê? Porque ela precisa de ter o rompimento saudável com a mãe boa para ela se desenvolver debaixo de condições adversas que é a madrasta má, né? Então existe toda essa história dentro dos contos de fada, dentro dos arquétipos, dentro das histórias mitológicas, exatamente para mostrar, para dar caminhos para a gente entender como que a gente vai resolver as coisas aqui nesse mundinho da gente, né? É um mundo arquétipal que está aí para a gente para na prática a gente usar a favor da própria humanidade, né? Então como que a gente vai lidar com essas crianças e esses adolescentes que não têm esse campo emocional favorável, né? Então essa lacuna precisa ser preenchida, né? Você veja que, por exemplo, no Japão tem altos índices de suicídio entre as crianças e adolescentes porque o nível de exigência e de dureza em cima deles é incomensurável, ninguém pode nem calcular como é porque o nível de moral, de exigência moral deles é extremamente pesado. No caso do Brasil, a gente tem uma série de condicionantes totalmente diferentes, né? A gente tem níveis de pobreza, a gente tem níveis de desigualdade social, a gente tem níveis de desigualdade de oportunidades, né? E cada vez mais isso vem crescendo, vem crescendo com pessoas defendendo supremacias, né? De cores, de raças, de essas coisas, dessas maluquices que a gente está vendo hoje, quer dizer, isso vai agravando as coisas, né? Então a gente precisa realmente ter política pública para isso, e para isso a gente precisa de profissionais que possam trabalhar isso de forma coletiva, porque um andorinha só não faz verão, né? A gente tem que massificar isso daí, e é realmente preocupante, né? Eles são extremamente, todos os meninos e meninas que têm síndrome de déficit de atenção, eles são extremamente inteligentes. Então como direcionar essa inteligência? Se a gente não direcionar essa inteligência, pode ser que eles descamem para a violência, pode ser que eles descamem para o que eles acham que vai ser mais fácil fazer, ou mais fácil de conviver, né? Que na verdade a gente sabe que não é o mais fácil, porque quando o cara está oferecendo para ele para vender uma droga, ele está vendendo a alma, mas a criança não sabe, o adolescente não sabe disso, ele acha que é o mais fácil, né? Então qual seria a política pública para isso daí? A gente tem que realmente ter um novo olhar, mas um olhar coletivo em cima desses assuntos aí, e é realmente preocupante, eu acho que é um ponto chave, um pilar para se desenvolver uma política pública adequada, decente, que seja justa, que seja massificada e que seja aceita para, praticamente, por profissionais que sabem lidar com isso, né? Eu acredito que o caminho é por aí. Ok, eu vou, essa questão da, da, do jovem, né? Eu trabalho há muito tempo em sala de aula, na escola, e eu, 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 eu vim acompanhando as diferenças que vêm acontecendo com esses alunos. Eu tenho dito, inclusive, o seguinte, os nossos alunos estão chegando na escola sem cabeça, sem pé, sem nada, aqueles, aquelas, aquele tipo de boneco que você desmonta, totalmente desmontado, e que o professor, ele, ele vai ter necessidade de colocar, ó, isso aqui é teu braço, isso aqui é tua cabeça, isso aqui é tua, é tua perna, para poder chegar ao patamar da aula. Me chamou atenção uma vez, eu estava dando aula, e meu horário, era dois horários, depois do meu horário, era o intervalo, depois eu retornava. Aí terminou o intervalo, quando eu voltei, que eu cheguei na sala, quando de repente eu vejo o aluno, o aluno estava brincando de se esconder, e ele ficou debaixo da mesa, e é como se ele tivesse sofrido um apagão, ele não, ele esqueceu de sair da mesa. Aí, quando a aula começa, é que ele sai da mesa, aquilo me chamou atenção, essa questão do tempo, né, de você se apagar. Uma outra coisa também, esse fato é mais recente, eu falando lá com uma moça, com uma garota, uma aluna, e ela disse que gostava muito da avó, gostava muito da avó, e ela morava, acho que morava na mesma casa, o vizinho avó, e a avó tinha morrido há quatro anos, e ela não se dava conta que a avó tinha morrido. E como é que ela soube? Ela tinha chegado da escola, com o boletim, e entrou de casa adentro, correndo, vovó, vovó, olha aqui o boletim, aí todo mundo olhou para ela, foi aí que ela soube que a avó tinha morrido, depois de quatro anos. Então, uma das coisas, assim, gritante, por exemplo, essa questão do olhar. Se nós já não olhávamos um para os outros, hoje, por exemplo, com o celular, com essas novas tecnologias, ninguém está olhando para nada. Tem um caso, por exemplo, eu não sei se é brincadeira isso, mas eu achei muito interessante essa história. Um colega, um professor, ele falou que o casal, né, o marido estava reclamando da mulher, que a mulher não tinha mais atenção para ele, né, era só para o WhatsApp, só para as redes sociais. Aí, não sei quem aconselhou, disse, olha, vamos armar aqui um arapuca para ela se tocar. Muito bem, aí eles foram para uma pizzaria, e aí se contrataram alguém para filmar, e ele chegou lá na pizzaria, sentou a mesa, ela também, na hora que ela senta, ela no celular, e ele chama lá o garçom, ele escolhe lá a pizza e ela no celular, a pizza chega, ele come a pizza e ela no celular, ele paga no celular, e ele vai embora, e ela no celular, e aí quando ela acorda, meu Deus, cadê, meu bem, cadê você? Não, eu estou em casa, já comi. Então, veja o que está acontecendo, né, isso é muito sério, né, e uma mãe. Então, assim, muitas coisas, está acontecendo coisas assim em níveis muito profundos, eu vou contar um caso para vocês, um aluno que ele me dizia assim, que ele estava na sala de aula em qualquer lugar que ele tivesse, ele viu uma imagem, ele viu uma imagem, uma representação assim, e na hora que ele via essa imagem, ele mudava completamente, ou ele ficava com raiva, ou ficava triste, e eu pedi que ele desenhasse essa imagem, e eu até, um dia desse, eu tinha esse desenho, era um bicho, um monstro, alado, né, essas figuras mesmo, mitológicas aí, que ele via, e, quer dizer, é uma coisa assustadora, como esses jovens estão vivendo. Um outro caso também, eu não sei se eu contei aqui, uma aluna, ela era aluna rural, e ela estava lutando contra um pensamento recorrente, qual era o pensamento dela? Arrancar o próprio tampo da pele e comer, né, e aí eu falei para a direção da escola, e ela, aí a direção falou, aí a mãe veio, a mãe do aluno rural, e entendeu que ela tinha que sair da escola e foi buscar tratamento alternativo, né, lá, na aluna rural mesmo, achava que era uma coisa, enfim, que eles poderiam cuidar, né. Enfim, eu poderia contar muitos casos que, isso era coisa assustadora, uma vez eu estava, um grupo foi apresentar o trabalho, aí na vez que uma aluna, ela ia apresentar o trabalho, ela começou a, ela começou a passar a mão no cabelo e não falava nada, estava dando em branco, dando branco, e eu deixei, até terminar o trabalho, e depois eu perguntei para ela o que que estava acontecendo, ela disse, não, professor, não sei, deu branco, eu perguntei para ela, diga assim, quem é que na tua casa costuma ficar puxando o cabelo assim, aí ela disse, minha mãe, só que a imagem da mãe dela era negativa, é como se naquele momento ali, naquele momento de dificuldade que ela tinha, é como se a imagem da mãe tivesse baixado, uma coisa negativa, e ela tivesse entalado com uma situação, né? Deixa eu ver outro, outro caso, então foram vários, vários casos, vários casos, mesmo coisa terrível, né? No campo mental, coisa mesmo assustadora no campo mental. Sim, outro caso, um garoto, veja como é que é, ele, ele tinha, assim, uns 15 anos, e olha a situação, ele passava mais ou menos um mês sem defecar, porque ele tinha medo, e ele tinha que ir ao banheiro com a mãe, certo? E ele tinha uma coisa com ele lá, eu começava a falar com ele, e a orelha dele, sabe, parecia aquele monstro, começava a mexer sozinha, cara. Coisa assim, nível e lá, né? E vários casos, eu sempre digo, a sala de aula tá cheia, eu digo assim, a sala de aula tá cheia desses bichos, é um negócio pesado, tem de tudo na sala de aula, até vampiro, por que que parece, certo? Tipo assim, a menina, a menina chegava e dizia assim, não professor, eu sou, e olha, e dizia assim, olha, eu tô vendo, olha aqui pro meu pescoço e dizia que tinha o desejo, né? É coisas que é preciso se estudar, nós não estamos, nós estamos muito aquém de entender o que está acontecendo, por isso que nada me assusta de ver esses fenômenos aí, essa violência toda, essa monstruosidade, porque não tem pra onde fugir, então a gente não está acompanhando isso, não existe estudo sobre isso. E tem uma outra coisa que a Amitice falou sobre a questão do alimento. Tem uma coisa, Amitice, que está acontecendo assustador, os jovens, eles não dormem, e outra coisa, se você perguntar, não bebem água, inclusive de um psicólogo aqui, ele ficou assim, rindo da minha cara, inclusive ele foi convidado a estar hoje aqui, não está. Eu não vi ainda um caso de aluno com agressividade, que se você perguntar pra ele se ele bebe água, ele não bebe. Não sei, é uma questão empírica, mas eu não vi um caso. E se você perguntar na sala de aula, assim, levanta a mão quem regularmente toma água, pouco você vai ver. E se você perguntar pra ele, assim, ó, você se irrita facilmente, você vai encontrar isso. E aí entra o lado simbólico, né? A água é vida. Tem toda uma simbologia disso aí. Então, se você não tomar água, isso é uma coisa seca, né? Então, assim, existe muitas coisas que estão acontecendo e nós não estamos nos dando conta disso. Já prestando atenção que eu ia beber água cinco vezes, só nessa live aqui. Tem que beber água, né? Enfim, eu ia contar muitos casos sobre isso aqui, né? Enfim, Mirce, Mirce levantou a mão, o Julimar levantou a mão, o Donato levantou a mão, acho que foi o Donato e o Julimar. Diga lá. Só informando, pessoal, falta, são nove horas e vinte e seis minutos, né? Donato, vai falar logo, Donato? Diga, Donato. Oi, posso falar logo? Não, eu vou contar só um caso aqui pra vocês, antes que eu esqueça. Conta aí, conta aí. Esse aluno, na época eu era diretor adjunto de uma escola. E esse aluno, toda vez que eu passava por ele no corredor, ele ficava assim com a cara bem ruim para mim e tal. E eu conversei com ele. Olha como é que é a história, como é que é a coisa. Ele namorava com uma moça com a qual ele sonhava, essa moça estava no sonho dele. E aí eu comecei a falar com ele sobre isso. Quer dizer, ele namorava com a moça com o que ele sonhava. Ele sonhava, não é sonhar de fantasia, não. Ele está dormindo e uma questão onírica mesmo, né? Essa moça apareceu. Ele desenhava essa moça, o rosto da moça. E aí ele me contou um caso de olha, professor, uma vez ela me pediu para me vasculhar a casa. Isso num sonho. E nisso que ele sobe na cadeira para vasculhar a casa, a moça puxa a cadeira e ele cai. Aí ele já se vê despencando do prédio abaixo. Aí ele se empendura lá numa coisa do... Rapaz, é uma coisa horrível. Aí eu disse para ele, olha, como é que uma pessoa ama a outra e vai fazer isso com você? Essa pessoa te ama? Aí ele ficava assim assustado. Olha, ele chegou... Depois, isso é uma coisa de loucura mesmo, é psicose o caso dele. Ele chegou a... Depois ele disse, olha, professor, eu vi essa moça do Sônico, que é o Sônico, eu encontrei uma reportagem que essa moça cometeu o suicídio em São Paulo. E aí o que aconteceu mais? Ele disse que pediu a Deus, né? Que Deus a perdoasse por ela ter cometido suicídio. E o que que ele fez? Ele fez um pacto com Deus que seria assim, ele prometeu a Deus a... Como é que está o nome? A... A castidade. Ele não faria sexo com ninguém. Ia se manter de ninguém para que Deus a perdoasse. Bem, foi uma luta muito difícil que eu travei com ele, muitas conversas. Eu sei que depois ele se casou, claro, pessoa real. Hoje ele está morando em Brasília e há uns cinco anos atrás bateu na minha porta aqui. Ele foi na escola, que eu já não trabalho mais na escola lá, que é a escola do Sônia Ruiz Dias. E aí a direção da escola ensinou a minha casa. Ele veio com o filho dele, veio me agradecer e tudo, está casado e até acho que ela se separou da mulher e tal, enfim. Mas é muita coisa. Se você vê, é muito... é... tormento. É uma coisa assim muito terrível que esses jovens estão enfrentando, certo? E a gente precisa saber disso. É preciso ter uma, sei lá, uma política pública, né? Para ver isso aí, porque é horrível. Muitos casos aí. Diga, Donaldo. Não, é o Julimar. Pronto, beleza. Rapaz, eu ia começar por outra coisa, mas o Gilvaldo falou aí do menino aí que viu a moça, né? Me lembrou um texto que eu li aqui da Seixão Noie. Porque assim, isso que o Gilvaldo está colocando não está no plano físico. Isso aí já é uma outra questão, né? É uma questão espiritual. Então, eu também não... eu não acho que é assim... não é algo que a gente deve se assustar. Eu acho que a gente deve compreender a questão que é o... né? Porque assim, isso aí existe de verdade. Porque assim, é... eu vou pegar o caso, o exemplo... eu esqueci agora foi o nome da pessoa, mas tem um relato num livro da coleção A Verdade da Vida, do professor Masaharu Taniguchi, do mestre Masaharu Taniguchi, onde ele, nos estudos que ele fez, tem um relato da seguinte forma. Uma moça, ela entrava em transe e ela ficava sendo observada como por um psicanalista. O psicanalista, ele fazia com que ela entrasse em transe e ela recebia um ensinamento no mundo espiritual de uma pessoa, né? De um espírito elevado. Ela era treinada lá e o que ela fazia? Ela psicografava tudo o que era ensinado por esse espírito. E aí ele ia anotando ali, ele ia dando o papel e ela ia anotando, fazendo as coisas lá e depois ela não lembrava de nada. E ela sempre fazia esse mesmo exercício, orientada por ele lá, né? Então, ela recebeu como se fosse um curso do mundo espiritual, orientada por esse psicanalista que compreendeu a questão e eu vou até buscar depois no livro onde é que está essa história, só para me te mostrar, Jô, porque eu acho que tem muita... é muito interessante, né? Então, ela compreendeu muito muito do que ela do que ela estava passando e tal, mas esse ensinamento acabou resultando em um livro também que ela recebeu. Isso aí é... já é uma questão espiritual, né? Então, eu acho que isso aí é... embora a gente se assuste, né? Porque não é comum não é de domínio comum, assim... até o espiritismo é muito discriminado ainda na nossa sociedade aqui, né? As pessoas encaram o espiritismo como algo demoníaco. Eu observo em algumas pessoas elas não... Então, quem é espírita parece que é um... uma pessoa maluca, né? Só maluco que se interessa pelo espiritismo. não é bem assim. Existem essas situações mesmo. E aí eu pego o exemplo do Divaldo Franco o próprio Divaldo Franco ele já contou que o irmão dele faleceu praticamente na frente dele eu acho que teve um acidente e aí ele foi tipo assim abraçar o irmão dele só que no momento o irmão dele estava numa emoção numa vibração parecida com a dele e ele não se deu conta que tinha morrido e o irmão simplesmente acoplou nele. Então... ele ficou sem caminhar por seis meses o Divaldo Franco até que apareceu uma mulher que era espírita e disse ó, esse menino não tem nada. aí o pessoal não entendeu como é que ele está seis meses sem caminhar e ele não tem nada. Não, é porque o irmão dele está aí achando que ainda está vivo e está se utilizando dos membros dele. Então depois disso depois que essa essa mulher que era espírita conversou com o irmão dele ele saiu do corpo lá e já consciente de que estava no mundo espiritual deixou o Divaldo e ele voltou a caminhar novamente. Hoje tem mais de 90 anos o Divaldo. Então assim é outra questão. Agora voltando lá para o assunto do o assunto do dos jovens. eu acredito assim cada cada tempo produz o seu jovem nós estamos nesse momento nós temos um jovem diferente do jovem da década de 80 da década de 60 70 o jovem daquele momento gostava de outras coisas não tinha uma internet a seu dispor ele gostava de outra coisa. agora tem eu acabei de vocês estavam falando aí eu estava olhando aqui uma notícia ó bem aqui no Ceará vamos pegar logo esse exemplo aqui do Ceará no Ceará um menino olha só o jovem de agora né uma criança meteu a cabeça numa panela e estavam tentando tirar a cabeça do menino de dentro da panela no Ceará ó olha lá aí mais em cima tem uma notícia aos 10 anos de idade esse menino vai fazer uma exposição no Museu do Louvre compreende a questão? nós estamos diante de duas coisas totalmente só uma coisa não e outra coisa esses meninos também ele tem muita questão espiritual ele tem muita evolução muita sensibilidade eu eu conheci um aluno que eu pedi para fazer um trabalho e é interessante que ele estava ele ia fazer uma palestra e ele estava ouvindo ele estava falando a partir do que ele estava ouvindo e ele estava desenvolvendo uma teoria do universo ele disse olha professor eu tenho uma visão sobre o universo ele desenhou para mim entendeu e só que ele acho que ele ficou tão assustado porque ele estava apresentando trabalho eu estava fazendo um ensaio com ele que eu tenho um trabalho que é um projeto que é ensinar os meninos a palestrar e criar teoria eles fazem a apresentação lá e ele e ele estava e ele ficava ouvindo eu percebi que ele estava ouvindo alguma coisa e a partir daí que ele estava falando entendeu eu achei interessante eu acho que aí eu comecei o que está acontecendo não professor eu estou ouvindo aqui e aí ele percebeu que os alunos ficaram assim assustados e aí ele não foi ele desistiu mas eu achei muito interessante então é assim a gente precisa saber lidar estar preparado também por esse lado é por isso que eu digo há entre nós que não seja mais um de nós tem um lado positivo e tem um lado negativo disso inclusive tem um autor um autor Givaldo chamado Marcondes Filho Ciro Marcondes quer dizer acho que é Ciro Marcondes o nome dele esse cara ele simplesmente ele fez uma teoria da comunicação que ela é chamada de razão durante eu até quando eu estava no mestrado da federal como eu não tinha tempo para ler esses livros agora tu me falou eu vou voltar a ler esses livros eu não tinha lido eu só peguei o resumo da ideia então ele escreveu uma teoria chamada de razão durante é uma teoria onde tu analisa a coisa acontecendo entendeu como se tu estivesse numa festa e tu analisasse a festa no momento em que ela está acontecendo é uma teoria da comunicação que ele já ele já escreveu acho que foram cinco livros só para tentar justificar a teoria dele então é um é bem interessante eu até estou com as xerox dos livros aqui em casa eu tirei as xerox para depois estudar porque eu na época não tinha tempo para fazer isso eu ainda vou ler para entender com mais detalhes assim o que ele está querendo trabalhar mas é interessante a proposta voltando ao assunto são dois meninos com duas coisas totalmente diferentes o menino aprendeu a desenhar do período da pandemia agora e já vai expor no museu do Louvre está entendendo a loucura então assim é interessante aqui essa questão do mundo o mundo que a gente está vivendo é um mundo que o o Bauman já falava que era líquido né nós estamos vivendo um mundo líquido é o amor líquido tudo escorre pelas mãos ou teve um é tem até um um livro que é da modernidade modernidade pós-modernidade o nome do livro é é fala tudo que é sólido desmancha no ar até uma frase me parece que do Marx né e aí ele esqueci foi o nome do cara agora que escreveu esse livro tudo que é sólido desmancha no ar é então assim isso é só pra dizer que o mundo de hoje ele é um mundo muito diferente ele é uma ele está a gente está diante de de uma realidade onde sabe o que eu estou observando como a internet ganhou muita centralidade na nossa vida a gente tem uma impressão de que o jovem eu falo a criança o jovem ou adolescente criança e adolescente ele está perdendo um pouco a noção do que é físico e o que é virtual porque ele passa grande parte do dia dele no virtual então no mundo da internet olha o que tem de criança jogando matando inimigos em jogos online não está escrito o menino passa o mais eu já colhi depoimento de menino chegar na casa da tia e chutar a tia pois é entendeu na cabeça do jogo e eu te falo isso está afetando os trabalhos tem jovem que não consegue sair do jogo está afetando o mundo do trabalho nós temos colegas ali no nosso trabalho que os meninos não param de jogar tem um tempinho ali fora do serviço para no jogo direto então eu fiquei eu estava analisando que isso é um fenômeno da comunicação para se ser estudado isso aí uma coisa assustadora teve um caso também de um grupo de alunos um aluno contou que eles tinham uma espécie de gangue eram crianças eles na brincadeira deles eles montaram até sequestro eles invadiram uma casa tem toda uma coisa lá eles ficavam em cima das árvores entendeu e eles entraram e eles entraram dentro de uma casa para sequestrar um garoto e outra coisa que eu percebi na fala dele esses meninos parece que estavam sendo aproveitados pelos bandidos mesmo para fazer esse tipo de coisa ficar olhando de lá e tudo invadir as casas mas é uma coisa assim é uma mente muito adulta vamos dizer assim exato eu até eu chamei a atenção da direção da escola sobre o comportamento desse aluno isso a gente isso a gente observa porque assim aí você traz vamos trazer estamos falando do mundo que a gente está vivendo agora agora vamos trazer isso para o aspecto mesmo do do raciocínio de como se configura a mente humana um menino que passa a maior parte do dia dele num jogo fazendo vira um hábito aquilo ali a gente acabou de falar um pensamento se transforma repetido muitas vezes vai se transformar num hábito vai se transformar numa cultura ele está achando que é normal aquilo que ele está fazendo isso é um postulado do Rig Veda pois é aquele textozinho lá é uma cópia do Rig Veda exato então pensamentos se transforma sentimentos se transforma em pensamento pensamento em ação ação em resultado em prática no caso da Seishonoye ele trabalha com nós temos três tipos de palavras a palavra pensada a palavra a palavra sentida a palavra pensada e a palavra falada então a Seishonoye ele está atrás dessa outra dimensão se você consegue equilibrar o que você sente com o que pensa com o que fala você atinge o objetivo que você quer é o foco então o jovem eu não estou generalizando porque nem todo jovem nós temos que compreender que o contexto de hoje eu até digo isso na minha dissertação sobre o que eu fiz na pesquisa eu tive que dizer ao falar de jornalismo regional que tem uma exclusão digital ainda a exclusão digital ainda existe tem muita gente que não tem acesso a internet ainda embora pareça absurdo mas existem muitas pessoas que não tem acesso a internet mas é nós estamos vivendo nesse mundo aí de onde a maior parte se não quase a totalidade do que existe que é possível filmar já está digitalizado faz uma pesquisa sobre qualquer coisa na internet é capaz de tu encontrar qualquer assunto na internet porque tudo já está a maioria do que existe já está digitalizado ou do que se sabe do que se pesquisa então já está no mundo da internet então e isso aí é um estudo de um teórico recente que eu esqueci agora também o nome dele deixa de visitar o teórico a gente esquece o nome do cara ele até teorizou recentemente sobre esses manifestos de 2013 no Brasil então não é o Pierre Lévy eu esqueci agora o Pierre Lévy ele trabalha sobre esses estudos sobre a blogosfera e tudo mas então assim é um mundo diferente eu vou até voltar mais a essas questões porque eu acho que vai merecer um olhar meio também do lado da comunicação porque ele precisa estar pesquisando os fenômenos da comunicação eu vou voltar para os estudos lá do Ciro Marcones porque eu acho que ele tem algo a dizer quando ele fala dessa razão durante inclusive ele é muito ele ainda não foi aceito no mundo da comunicação com sua teoria embora tenha cinco livros para dizer que a teoria dele é é legal e que funciona e que pode ser usada nos cursos de comunicação por enquanto só ok eu vou passar para a Mites agora mas é o seguinte são nove horas e quarenta minutos nós estamos já nos minutos finais vamos dizer assim então a gente vai fazer quem não perguntou quem não falou vamos para os instantes finais e lá Mites as questões que você levantou Juvaldo sobre essas visões que esses meninos têm elas são reais para eles são reais aquilo ali porque eles têm acesso então quando você tem acesso aquilo é real né e é um fenômeno realmente de sensibilidade né a pessoa tem essa sensibilidade de captar esse outro mundo paralelo aí né e eu já passei por muitas coisas assim bem pesadas em relação a isso daí agora a tônica hoje é que os jovens eles estão sendo preparados para que eles tenham corpos mais sutis se eles estão sendo preparados para terem corpos mais sutis eles têm uma sensibilidade muito mais aflorada do que antes né e isso é um fenômeno massivo não é um fenômeno individual é massivo eles conseguem ver o outro lado né numa das vezes que eu falei eu comentei que minha mãe falava que se eu começasse a falar algumas coisas em relação a isso ela ia me botar para os dois né mas é um mundo que existe são influências reais elas tanto podem ser benéficas como maléficas porque o fato de uma pessoa desencarnar não significa dizer que ela vai ter um aumento do seu quociente de iluminação de jeito nenhum ela vai ficar no mesmo nível que ela estava talvez até pior e aí ela vai ser uma influência nociva né é teve vários casos eu tenho um nível de mediunidade altíssimo só que ele eu não perco a consciência a diferença é essa eu não perco a consciência em momento algum sabe e nem cedo é como é como como é que eu posso dizer o médium comum o médium normal ele usa o chakra do seu plexo solar né eu uso o plexo coronário que é esse daqui então eu não perco a minha consciência eu não trabalhei isso eu ganhei isso ganhei não sei como mas eu ganhei isso então se eu me sentar numa mesa de qualquer se eu for pra uma mesa branca eu não sou espírita mas se eu for pra uma mesa branca eu recebo qualquer entidade sem perder minha consciência sabe qualquer entidade sem perder minha consciência e já fizeram isso comigo já me colocaram nas correntes e eu sinto toda a corrente se eu chego num lugar e eu 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 sinto as energias eu sinto aquelas forças teve um caso na época eu ainda tava casada e o meu marido gostava de ir pra lugares assim bem carregadinhos carregadíssimos sabe e teve um dia e ele começava a beber logo cedo e até altas horas da noite eu nunca fumei e bebo pouquíssimo é no máximo uma latinha de cerveja duas latinhas de cerveja eu já tô com vontade de dormir e nesse dia eu entrei numa era numa chacra que ele me levou na praia aqui e quando eu entrei eu recebi a pancada assim grande sabe eu disse meu Deus que lugar carregado e eu senti a energia de uma cigana eu disse essa é menos pesada eu vou me associar a ela eu vou dar o que ela quer e ela vai me dar o que eu quero o que eu preciso porque eu preciso de amparo aqui porque aqui tá carregado demais e aí o que eu fiz com ela eu fiz olha o que você quer isso mentalmente o que você quer ela queria beber e queria fumar eu disse eu vou beber e vou fumar pra você olha sem brincadeira eu bebi das oito e meia da manhã até meia noite fumei uma carteira e meia de cigarro contei piada brinquei joguei cerveja na cara de um cara que veio me dar uma cantada sabe isso tudo eu tava completamente consciente de tudo 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 que aconteceu e ainda voltei dirigindo o carro viu ainda voltei dirigindo o carro e antes de eu sair eu fiz o seguinte com ela fiz olha chega você já bebeu você já fumou você já fez o que você quis agora limpe tudo leve tudo porque eu vou me embora sabe e eu saí rebocando o marido pra casa teve dentro do carro consciente eu não tinha nem cheiro de bebida nem cheiro de cerveja de nada 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 quer dizer eu permiti sabe e teve uma amiga minha que chegou pra mim eu nunca vi você fazer isso eu disse não sou eu somos duas aí ela fez como assim eu disse eu tô acompanhada hoje então não realmente não sou eu não sou eu tá e fui pra casa tudo numa bola cheguei em casa dei banho no marido botei pra dormir fui tomar banho normal normal né então existe essa influência existe né isso daí existe né aí outro lance que esse foi pesadíssimo eu tenho uma amiga que ela era médio ela ainda é médio ela vai pra essas mesas brancas e negócios e ela conversava muito comigo e tinha uma amiga nossa em comum que gostava de me levar pra eu dar passe pro pessoal né eu disse vocês vão aceitar uma pessoa que não é do não é espírita da passe aí ela disse não venha você precisa ajudar a gente vamos lá dar um passe tá bom eu vou né aí quando eu cheguei lá percebi percebi que o mentor ele não era muito boa gente que ele tinha uma história de umas prevaricações com as mulheres né mas fiquei calada fiquei quieta fui embora depois essa minha amiga me procurou e ela disse misto eu tô sendo assediada pelo fulaninho de tal que é o dirigente do grupo eu disse pô a outra menina também me falou a mesma coisa que história é essa ela fez não a gente vai precisar que você ajude a gente eu disse rapaz vocês querem que eu brigue com a pessoa num plano astral coisa pesada e eu briguei com esse cara no plano astral eu acordei com um cansaço tão grande tão grande sabe mas ele nunca mais perturbou nenhuma das duas e uma vez outra que eu cheguei lá no 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 espaço dele lá né eu já sabia que era ele quem ele era né então eu fui e pedi para os meus mentores para que eles me protegessem né porque ele estava realmente com a gangue lá espiritual aquele cara quer dizer ele estava dizendo estava fazendo bem mas não estava fazendo bem né ele queria se aproveitar de pessoas né para estar praticando sexo no plano astral então é uma coisa totalmente complicada né então aí eu fui para lá né e aí ele chegou junto de mim assim e fez tem um homem de turbante vestido de azul assim junto de você esse eu conheço é meu amigo aí ele ficou aí ele ficou sem ter o que dizer não falou nada mais sabe simplesmente e aí nunca mais a gente se falou né nunca mais eu falei com esse cara mas o ponto é que existe isso as pessoas elas podem ser manipuladas por isso né as pessoas precisam ter cuidado com isso e hoje as crianças e os adolescentes eles estão vindo com essa sensibilidade e eles não sabem lidar com isso daí não não sabem lidar de jeito nenhum porque do jeito que eles podem ver um anjo eles podem ver um monstro né e quando eles virem um monstro como é que eles vão agir eu acho que até às vezes os pais não estão preparados para esses filhos talvez também né não não estão muitos não estão não minha mãe não estava preparada né porque ela tem um ET dentro de casa né e ela não estava preparada né para ter um ET né imagina hoje é uma geração meio ófana Nona dizendo que eu sou que eu sou o que é espírita sem querer porque o espiritismo ele massificou no Brasil uma coisa assim que já existe no Oriente né o Oriente já já vive assim já tem já tem contato com o mundo espiritual né então o espiritismo ele praticamente massificou para o Ocidente né começando em Paris e vem para cá né assim eles tabularam algumas coisas mas na verdade existe há muito tempo né isso existe há muito tempo muito tempo né é verdade agora essa história da sensibilidade isso é muito delicado né porque é muito complicado eu acho eu confesso que assim eu eu não sei se eu tenho assim eu me interesso pelo assunto talvez eu 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 faça talvez eu eu utilize né de alguma sensibilidade mas não é não é uma uma intencionalidade eu não tenho a intenção de fazer isso não é consciente né eu não tenho essa consciência de que talvez eu faça o uso em algum momento mas eu me interesso muito pelo assunto eu já eu já assisti por exemplo o Divaldo Franco assim umas 50 ou 100 palestras dele no YouTube só pra entender porque assim nos geralmente nos finais das palestras do Divaldo o espírito do Bezerra de Menezes ele incorpora e aí muda até a afeição do corpo dele né na hora que ele tá falando muda muda a voz muda o corpo então tudo isso interfere e eu fiquei eu já fiquei observando porque ele ele diz ó o sensitivo ele pode ser do ponto de vista auditivo mas ele pode ele pode só ver também ele pode ver e escutar tem coisas diferentes tem muitas sensibilidades agora mediunidade ela é uma faculdade de todo ser humano você só educa ele diz que ninguém desenvolve mediunidade o Divaldo Franco não tem esse negócio de desenvolver mediunidade você educa a sua mediunidade ele ele falou nesse nesse sentido então todo mundo tem todo mundo ele falou por exemplo que o Chico Xavier tudo que acontecia num raio de 30 metros ao redor dele ele dava conta então o Chico o Chico Xavier já teve momentos no o Divaldo conta que assim teve um um senhor que foi lá em busca ele passou o dia inteiro lá na frente da casa porque tinha muita gente pro Chico atender a pessoa passou o dia inteiro na frente da casa e nada dele ser atendido e aí ele diz ah vou embora porque não vai dar pra me ser atendido hoje não tem muita gente aí aí de repente o Chico disse assim fulano que tava ao lado dele e o cara lá fora da casa né ó diga pra fulano de tal pra ele não sair agora porque tem uma mensagem pra ele aí foi que entendeu então assim ele tinha controle de tudo que acontecia ao redor dele era uma pessoa muito muito conectada né incrível dica Cris é eu como falei da outra vez tenho sensibilidade mas eu não sabia o que era né eu escuto eu sonho eu saio do corpo e vejo tudo em volta e volto pro corpo então essas coisas eu não entendia e hoje eu entendo mais um pouquinho do que acontece comigo durante essa pandemia eu peguei covid quase e eu me vou não fui internada por pouco mas fui até com princípio de infarto hospital fiquei mal mesmo e teve um dia que eu estava aqui na cama estava muito muito mal com dor do peito para as costas e sem ar nenhum e eu pensava que nesse dia eu não conseguia falar nada e eu me levantei peguei a tela peguei os pincéis e pintei quem foi que eu pintei Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Aparecida as três juntas num quadro só e eu coloquei e eu coloquei de frente e fiquei ali olhando olhando aquele quadro e eu tenho certeza absoluta que elas estavam aqui e só foi uma representatividade a minha pintura elas dizendo para mim estamos aqui estamos aqui com você fique tranquila e eu fui me sentindo tranquila fui me acalmando né e fui respirando fui orando fazendo minhas festas passando como muitas vezes na minha vida até em casas assim namoro mesmo de mais de dez anos eu muitas vezes não quis escutar o que a voz me dizia às vezes a pessoa estava deitada do meu lado dormindo eu em pé tinha o cabelo aí a voz disse assim ele não é o que você pensa tome cuidado e realmente não foi quando eu descobri foi uma decepção muito grande e não era casa de traição era casa de polícia então a gente deve estar atento aos sinais eu tinha uma amiga que eu chamava aquela amiga que eu sempre dava maior apoio força onde eu ia vender artesanato ela era artesão levava pra tudo só que toda vez que eu estava com ela eu sentia um peso e eu não compreendi o porquê eu sentia aquele peso e me dava vontade de chorar e teve uma vez que eu olhei pra frente eu vi uma pessoa olhando pra gente pra barraca que a gente estava mas eu não compreendi o que era mas era pra mim afastar dela porque o que andava com ela era muito pesado e eu sentia tudo uma vez veio a mim uma criança que era uma criança um adolescente que ela foi morta foi estuprada em outro estado e eu nunca tinha visto a reportagem nunca tinha visto essa criança e eu tive uma crise de choro uma crise de choro e eu fui pra internet procurar porque ela disse o nome e eu achei a foto dela e quando eu vi eu desabei eu desabei de choro porque eu não sabia o que fazer o que ela dizia diz a minha mãe que eu estou bem que ela pare de chorar mas como eu ia fazer se eu não sabia nada e como eu chegar até a pessoa e dizer que nunca me viu não me conhece não sei a religião dela e chegar e dizer a tua filha disse que está tudo bem são coisas que você não não tem assim não sabe o que fazer como a gente pelo menos eu mas já passei por situações assim situações de como agora eu quando eu fiquei grávida eu vi minha filha antes dela nascer quando eu fiquei grávida do menino eu tinha perdido o primeiro e aí eu chorava por o primeiro que eu perdi só que quando eu engravidei a terceira vez no caso que foi o meu filho eu sonhei com ele e ele dizendo não chore mais porque eu estou retornando para você e do jeito que ele é hoje foi o rapaz que eu vi no sonho maravilha hoje minha irmã está grávida e quando ela disse está grávida eu sonhei ela me dizendo é um menino e eu disse para ela vai ser um menino eu posso até estar enganada mas vai ser um menino porque ele apareceu para mim e é um menino ela foi ontem foi a primeira pessoa que ela ligou foi para mim quando tirou a outra ação Eitor está a caminho eu disse eu não falei que seria um menino então coisas que acontece muitas vezes que eu entro mesmo em crise de choro coisas boas coisas ruins coisas que eu vejo boas coisas como Mertes disse ruins como teve uma vez que eu estava caminhando do trabalho me deu uma crise de choro eu sabia que uma pessoa ia morrer mas eu não sabia quem e eu nada podia fazer podia ser da minha família podia ser conhecida e foi uma pessoa que tirou sua própria vida e eu senti e o mais recente foi quando eu estava em São Paulo que estava minha tia internada no hospital e o meu tio em outro hospital sendo eles ex um do outro mas eles tinham um amor que eles se conheceram com 13 anos de idade e se casaram mesmo divorciado eles tinham uma ligação muito forte e aí na hora que essa minha tia faleceu meu tio sentiu que ele é espírita e eu senti e aí ele arrancou tudo os aparelhos e disse que queria morrer mas porque ele estava vendo ela ele estava vendo ela e eu estava sentindo o desespero dele e passando mal lá em São Paulo porque eu estava sentindo o desespero e eu nada podia fazer quando foi pela manhã recebi a notícia do falecimento dela no horário que ele passou mal e depois eu pedi para ela minha tia deixe ele peça para ele ficar ainda não é tempo dele ir porque tem os seus filhos que precisa dele eles não vão aguentar perder o pai e a mãe ao mesmo tempo peça por favor em nome de Jesus para que ele fique interceda por ele aí e a visão que eu vi foi o meu tio na cama do hospital e ao redor dele seres de luz de mão dada seres de luz de mão dada e aí meu tio foi reagindo e depois que ele saiu do hospital depois que ele recebeu a notícia de fato do falecimento dela ele quando falou a primeira vez que ele falou comigo ele fez você estava lá comigo e ela não foi ela disse foi meu tio e o senhor não foi por pouco então são coisas experiências assim que eu já vivenciei e que eu acredito sim nessas coisas miste né vocês cada experiência eu acho que cada um tem uma uma sensibilidade uma mediunidade que isso que o meu tio diz que ele é palestrante ele diz que todos nós somos de fato médios mas só que uns estuda procura né saber mais teu conhecimento e aflorar e outros não guarda a bolsa fica lá guardado então eu acho que todos nós aqui temos coisas que a gente sente que a gente passa que a gente escuta e faz de conta que não escutou que a gente sonha e acha que só foi um sonho e depois você vê o senhor já vi isso aqui já passei por aqui né eu já encontrei essa pessoa eu conheço a Mirtha não sei de onde mas são coisas que acontecem e que de fato a gente tem que respeitar e estudar e procurar entender e aí todo mundo tá aqui com sim